A luz ainda não vem! O coralho é difícil de me ver, mas eles estão voltando. O que foi? A carga é daqueles que estão acontecendo. Elas nunca morrem. Não tem a chance de me ver, mas não tem a chance de me ver, mas não tem a chance de me ver. Não tem a chance de me ver com o que é. Vitória! Jogada da partida Jogada da partida Jogada da partida